Música Sabe desistir o meu destino Desolvi desistir do meu caminho Mas o fim das mudas é tudo que eu tenho E jamais eu vou largar Não há nada que dissolve deste lugar Não há nada que dissolve deste lugar No meu caminho da paz Que amigos me deixam pra trás Se for pra perder a alma eu sei Não há nada que dissolve este lugar 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 No meu caminho da paz Que amigos me deixam pra trás Se for pra perder a alma eu sei Não há nada que dissolve este lugar Não há nada que dissolve este lugar Não há nada que dissolve este lugar Não há nada que dissolve este lugar